Que João aqui ajeitando a ração para dar os peixinhos, né, meu? O meu aqui também, tá? Ô, meu, vai aqui, ó. Aí. Precisa. Agora o povo vai ver agora os peixinhos andando, né? Né, João? Bota a raçãozinha para ele aí. Agora ele vai vir tudo comer aqui, ó. Vai ver, ó. Aqui os peixinhos aqui andando. Só que estão pequenos. Eu quero os maiores. Não, tá bom, é pouquinho. Não botou nada aqui, não. Tá ainda... Tá na... O bichinho comeu. Aí, agora deu certo, não foi? Tu vai ver que essa ração maior, na água desmancha, aí eles comem. Vai ficar grande os peixinhos aqui. Pessoal do... Eles vão crescer quando eu comer. Não vai crescer muito, não, porque é peixinho de aquário. Peixinho de aquário, aí, ó. Acalma, sentiu os pezinhos de pimentão aí, como é que tá aí? Fazer sombra, né, para o aquáriozinho. Eu vou procurar... Plantei só uma sementinha de coentro, mas já tá nascendo. Pede um pimentão. Tá bonitinho de cá. Uma planta bonita ali. Olha, plantei numa caixa de televisão antiga. Plantei nessa caixa de televisão antiga aí, ó. Tá vendo? Plantei numa caixa de televisão. É, cactuzinho aqui que eu já mudei. Olha a altura do pé do chuchu que já tá. Mais de dois metros. Mais maior que eu. Tá. Já que ela caiu. Não, a tua opinião, o chuchu vai descer nessa... Vai descer pra onde? Vai subir no pé de pinha? Arrubiando. Ah. Tem dois metros a meio do pé desse chuchuzinho. Olha a folhinha dele aqui, ó. Essa aqui é uma folha que tá andando por aqui, ó. Ô, meu. Bora? Olha a imagem do peixinho brincando. Abraçar tudo. Lá do dedo na estrela, gente. Tá. Tchau.